A bobra aqui André, a bobra é sua André Vamos lá André, você vai ficar no corredor É professor Vamos lá André Cada um no seu É isso, é isso Pega a bola aí, espera o que eu estou vendo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não vai cair, não vai cair, não vai cair Esqueça o tempo de pão, não vai cair A cara bateu tem que fechar o dia de três Tem que fechar o dia de três O goleiro está lá, vou ter que montar a linha de três André, Edica